Olá pessoal, você está no canal Tenda dos Assados QNL2, meu nome é Donizete e eu vou falar hoje de um procedimento que muitos churrasqueiros às vezes que assam frango assado não sabem e eu vou ensinar a assar os quatro lados do frango. Você sabia que o frango tem quatro lados? É meu querido, só comigo você sabe essas novidades para você melhorar o seu assado, você ganhar dinheiro. Mas vem para cá, QNL2 está sintonizado, você que é de Brasília, ali é a super adega, aqui ó, via estádio QNL2, vem para cá, vamos logo para a promoção. Promoção de ponto de dia, promoção só hoje, minha amiga é meu amigo, frango assado 34,99, só com nós, você sabe que o preço está bom, não fica estouradeira não. Eu estou utilizando aqui galera, sal parrilha com chamichurri e aginomoto, porque que eu mesmo faço esse sal? Vou passar o sal, beleza, faço a couve barulhenta, eu mesmo faço esse sal, você quer saber como é que você faz esse sal aqui, para você conquistar muito cliente? Por que que eu uso o aginomoto? O aginomoto ele vai realçar o sabor e dar brilho. E também eu tenho o chamichurri, que é a ervas argentina, aquela coisa frescou na boca e o sal claro para salgar. Galera, braseiro aqui ó, vocês podem ver, hoje quem está filmando é minha esposa, tá bom, olha, braseiro já está legal, não está subindo lavareda, já está na chama bem legal. E aqui que eu faço, já coloquei o frango, os peitos tudo para cima, por que que eu coloquei os peitos para cima? Porque eu vou fazer um procedimento que é muito importante, esse frango já está temperado desde ontem, eu coloco nessas vasilhas aqui, Bota aqui por favor, só para me mostrar, olha aqui ó, o frango aqui já está temperado desde ontem, naquele tempero lá, se você quiser saber o tempero, tem no canal aí, tem no canal, tem aí, dá uma olhadinha que você vai, o melhor tempero do mundo, vai ver aí, o melhor tempero de frango, tem aí, deixa o like, não deixe de ativar o sininho para receber toda a notificação, beleza? Aqui nós temos o nosso frango, já está aqui, agora eu vou dar o que? Vou dar uma incrementada, por que o peito, às vezes, demora um pouquinho, vou utilizar aqui a minha máscara, Vou colocar aqui, beleza, aqui é em casa, aqui é em casa, aqui não é Ana Maria Braga, acho que tem um monte de gente em cima não, aqui é eu e eu, minha mulher e Deus, beleza? Mas aí eu faço o que? Dá para pegar por fora lá? Dá para por fora aqui? Isso, aí pega a cena bonita, olha aí ó, eu pego o solzinho ó, e jogo aqui, o bracinho um pouco alto, e aí eu faço o que? Dou um top final, e aí galera, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o correto, qual que é o correto? Agora eu vou pegar o frango, essa parte da carne, que é o peito, né? Colocar para baixo, aqui nessa altura, entendeu? Porque o osso é um condutor de calor, e aí eu vou fazer esse movimento aqui, eu gosto de assar de grelha, tá galera? Por que? O assado na grelha, eu consigo mobilizar mais o frango, consigo deixar ele durinho, e consigo assar os quatro lados do frango, né? E aí eu vou ensinar os quatro lados do frango para você, tá bom? A gente vai seguir na sequência do vídeo aí, não deixe de assistir esse vídeo todo, porque eu tenho uma surpresa para você muito boa! Aô, meu povo, vamos lá então? Descobri o segredo, é aqui, não para não, a peteca não cai, mas antes disso galera, vou mostrar para vocês aqui ó, uma pit smoker, essa pit smoker aí, o que que eu faço com essa churrasca que a minha esposa está filmando? A ideia é assim, eu vou pegar, coloco o frango assado aqui, vou pegar a dentinha aqui ó, vou colar com o frango assado aqui dentro, ele vai ter duas situações aqui, eu mantenho a temperatura do frango, porque eu controlo aqui, através desse termômetro, e eu vou defumar, porque eu coloco aqui ó, essa casquinha de cebola, alho, manjericão, coentro, roda aqui dentro, Aê, treco, então bravo aí, e aqui o que que eu faço, que eu falei para vocês, que eu vou explicar para ti, para a faca aqui, como que é os quatro lados do frango né, então vamos lá, deixa eu botar a máscara, opa, minha câmera mente está aqui, que eu use a máscara, em questão de higiene né, para não falar de cima da carne, claro, isso aí é o mais correto que tem, tá, então vamos lá gente, aqui você pode ver, Estou colocando aqui em cima já, para proteger esse trânsito já, está quase na hora, eu vou explicar para vocês, Hoje está um vento louco aqui em Brasil, hein, um vento louco, louco, e esse aí é o desafio para quem está na venda galera, é o vento, tá, Vai é o vento louco aqui, pode descantar o vento, para mim, um vento louco! Pera aí, estou começando onde ele tem um project장 no outrofile, e aí ele está estupendo aqui, Ainda que tem aqui, o churrasco é pesquisar. Estou colocando aqui aqui, então eu vou mostrar aqui, O processo pra que vocês entendam Pronto Vamos aqui Bem bonito, bem legal Aqui ó galera Vamos lá Qual que é a ideia? Deixa eu sair pra cá Que aí o pessoal vê melhor Eu tenho um frango assim Bem assadinho aqui Bem assadinho aqui Um, dois Aí eu coloquei do lado aqui Você coloca na grelha Do lado Porque eu vou assar esse lado aqui Aí eu pego Viro o outro lado Aqui ó Tá dando pra ver direitinho galera? Minha câmera também tá comigo aí Minha esposa Helda E aí ó Você tem os quatro Lados do frango Bem assadinho, bem legal E eu faço o que? Eu gosto de fazer Dois estilos de frango Tá? O franguinho mais bem assado Ó você vê ó Esse já tá mais bem assado né? E esse aqui é o estilo que eu Mais Menos assado né? Menos assado Porque É pra tentar agradar todos os gostos né? Se o cliente quiser assar mais um pouquinho Eu gosto sem problema nenhum Mas agora Na próxima que eu vou mostrar A supulência do frango Nós vamos comer o frango hoje Você tá ansioso com água na boca né? Daqui a pouco eu vou Olá pessoal Agora vamos Pra prova Dos nove Do frango assado Esse frango assado Tá gostoso Tá tudo legal Bem Aqui eu vou mostrar pra vocês Ele já tá na temperatura 140 graus Vamos pegar esse frango aqui Olha só A beleza desse frango Olha só Bem bonito Olha o outro lado aqui ó Isso aqui gente Não é que tá queimado Deixar bem claro tá? É porque A mostarda com açúcar Caramelizou E criou uma casquinha Aqui em cima Mas não é que queimou o frango não Deixa eu fechar aqui Pra não ter a temperatura Aí agora Estou aqui Do lado da lins Aqui que vai fazer a degustação Lins coxa Sobre coxa Coxa A coxa do frango né? Olha Peguei lá E aqui agora eu vou Deixa eu pegar aqui um pedacinho também né lins Que eu também sou filho de Deus Gente O que eu queria mostrar pra vocês Aproxima por favor Olha aqui ó A suculência Da carne O líquido da carne Sem o sangue ó Você não vê sangue ó Tá desmanchando aqui ó Tá vendo? Olá meu amigo Tudo bom? Chegou na hora boa Da degustação Faz favor Você só come frango? Sim Então Vamos lá Chegou o cliente agora Aqui ao vivo né? Toma aqui um pouquinho Obrigado Vamos ver aqui Vamos ver se tá bom Muito bom O que foi mais gostoso desse prego aí? Tá subulento né? Subulento né? E o tempero como é que tá? O tempero tá bom? Tá equilibrado? O sal? Como é que tá o sal? Tá bom né? Tá vendo galera? Esse Por favor Uma delícia E a coxa gente Vê se tem sangue Bem suculento Tudo assadinho Maravilhoso O almoço Nossa Então gente Já sabe né? Você quer aprender a fazer um frango desse Gostoso Bem temperadinho Deixa na inscrição aí Nos comentários Tá bom? Segue nós Dá o like E ó Que a gente tá fazendo melhor Vamos cobrar o frango né meu amigo? Vamos escolher o seu Gente Vou vender frango Tchau Tchau